É uma extensão de mais um evento dentro de uma programação pensada para a recepção dos nossos calouros, mas também para abraçar a todos os nossos alunos, não apenas do curso de Direito, mas de toda a universidade. Então hoje nós promovemos esse evento através do curso de Direito, mas também em parceria com a Global Learning, que é um projeto e uma iniciativa do setor da universidade que cuida do núcleo de internacionalização das nossas atividades, nossos assuntos. Por esse motivo, nós estamos organizando a palestra intitulada The Brazilian Fantastic Four and All One Leadership, com o respeitável professor John Jonathan Michelon, que ele é de Padova, na Itália, e está atualmente ligado institucionalmente no Instituto Universitário Sofia, na Itália, na região da Toscana, e venho aqui falar com os nossos alunos e nossa comunidade acadêmica sobre essas novas ferramentas, essa necessidade de ter um olhar de união, um olhar de integração, de que ninguém faz nada sozinho, e faz aqui uma brincadeira com o modo dos personagens do Quarteto Fantástico, The Fantastic Four, que busca dizer que a união faz toda a diferença e nenhum personagem consegue fazer nada sozinho, e a ideia de trabalhar nessa liderança transformativa, de buscar o crescimento e desenvolvimento sempre em conjunto. A universidade tem sido cada vez mais cobrada pelos órgãos de fiscalização e também pela comunidade em geral, pela capacidade de não só difundir o conhecimento, mas um conhecimento capaz de de agregar na sociedade, capaz de influenciar não só na comunidade na qual ela se encontra inserida, mas também para além das suas fronteiras regionais. Então, é nesse sentido que o núcleo de intercâmbio e o departamento de internacionalização, de cooperação internacional da nossa instituição, tem desenvolvido esse projeto denominado Global Learning. É algo inovador porque utiliza a tecnologia como forma de convidar professores, professores, personalidades de instituições de renome internacional para ministrar aulas, pequenos encontros, palestras. E exatamente essa ideia do evento, abraçar ao mesmo tempo um aprendizado humanístico, da liderança transformativa, aquela que busca ser integrada, com um instrumental que vai ser em inglês. Música 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 Música